Hoje eu comprei um buquê de flor aqui ó, porque a gente vai dar pra nossa futura namorada que a gente vai encontrar no Date Master Uma florzinha aqui, um buquê maravilhoso que a gente vai encontrar hoje nesse joguinho que é o simulador de Tinder pra falar a verdade Estamos aqui então no Date Master e olha galera, level 1 agora e dá uma olhada Basicamente é assim o jogo, você vem aqui, você... você baixa o Tinder né, e aí você encontra a sua namorada dos sonhos E vamos procurar aqui a nossa namorada dos sonhos né, a primeiro tem que tirar uma selfie aqui pra parecer gatão É, pelo visto não tá muito legal né, eu posso botar uma cara sexy, ó, eu acho que mulher vai gostar de uma... ou um sorriso, né, sorriso do cara Eu tô aqui porque minha mãe tá me obrigando a namorar alguém Uma cara séria, não, vamos aqui ó, safada Dessa forma a gente vai encontrar a nossa namorada dos sonhos né, coisas que eu gosto de fazer em esportes Primeiro, vamos botar a nossa roupinha aqui, e daí, gosto de tirar foto e gosto de tocar violão Dá até pra fazer uma serenata pra gata Jingle bell, jingle bell, acabou o papel Não faz mal, não faz mal, limpa com jornal Ei, o jornal tá caro, caro pra chuchu O que que eu vou fazer pra limpar o meu Vamos começar a escolher a mulher dos sonhos aí ó, que vai receber um buquê de flores, murchas e uma serenata maravilhosa do Scorpio Gamer Então vamos lá, idade 42, é, 65, tá bem acabada né, tem que ser uma de 18 anos aqui, não, de 18 eu acho que é muito nova né 65, uriduni, terça da memíngua e sorvete escolhido foi você É, é do 18, então vai ser isso Cor do cabelo, a gente pode escolher aqui um ruivo ou um azul Eu acho que cabelo azul pode ser interessante né, que são as loucas, as maluquinhas Ou, não, esse ruivo, esse loiro aqui tá bonito, eu acho que vai ser o loiro mesmo Agora pra gente conseguir escolher a nossa namorada, eu tenho que fazer esse desafio Que qualquer pessoa com o mínimo de cérebro consegue concluir né Basicamente eu venho aqui e vai dar a combinação Cadê a nossa namorada dos sonhos, que só tem três Não, ai ó, voltou Olha a namorada dos sonhos, e é um match perfeito, eu e a Ema É, eu acho que ela é meio louquinha também, tá cheia de piercing e tal Mas vai ser a nossa futura namorada E eu posso falar com ela, oi linda ou oi estranho Pô, um oi estranho pode mandar uma quebra de gel Ela fala, estranho por quê? Aí você já fala, ah, estranho por quê? É, não tem muito um porquê Vamos no oi linda mesmo né Ei, você parece tão legal Você realmente consegue dançar? Oxe, eu quero saber mais sobre você Não vou pedir pra mulher logo de cara pra dançar Ou será que eu vou? Talvez funcione Ela vai falar, esse daí é pra frente E ela, meu irmão, começou a dançar Eita Eu falei que ela ia achar que a gente ia pra frente Ela já chegou aqui ó Eu falo pra vocês, Scorpio sabe aqui ó Fazer um date mano Vamos chamar ela pra quê agora? Um circo, cinema, partida de futebol americano A única pessoa que assiste futebol americano são os americanos né Então, é se bem que ela tá com uma bandeira dos Estados Unidos aqui no sutiã Eu vou onde eu quiser Eu que vou pagar, então a gente vai no cinema Se eu continuar com essa mentalidade Não vai durar muito tempo o meu assustamento não E agora comida Hambúrguer, peixe cru ou pizza? Rapaz Peixe cru não Hambúrguer no primeiro encontro lambuza tudo Pizza Eu acho que é mais tranquilo Vamos de pizza E agora o horário do encontro Mas também Eu não tô deixando de decidir nada? Sou eu que decido tudo? Cara, eu acho que a gente vai marcar esse encontro aqui Meia noite não dá porque não vai ter cinema aberto Mas vamos marcar pra noite Depois vai ter um jantarzinho romântico e tal Ó, ela ficou feliz Gostou Tá doido que eu vou querer essa roupa aqui? Imagina eu ir no meu primeiro encontro Vestido aqui igual um Enzo Todo engomadinho de cintinho Eu não Prefiro ir pelado Ah não Eu fui com a roupa que eu não queria Qual que é o filme que a gente escolhe? Só tem filme Um filme romântico às 10 da manhã Um filme de tiroteio às 3 da manhã E um filme de horror às 1 da manhã Isso aqui não serve de nada pra mim Levar ela pra encontro pra assistir um filme de tiro não é bom Nem pra assistir um filme de terror E também assistir um filme romântico às 10 da manhã Vai ter que ser, né? Hum, os acertos que a gente pode escolher Olha só Tem esse aqui que é o sofazinho Pode dar um abraço e tudo mais Só que assim Ele não é nada privativo Então vai que às vezes eu quero Lascar ele é um beijo Eu acho que é melhor aqui em cima Que nem ficar mais confortável, né? Eu não sei que cinema que tem sofá Se tivesse um sofá num cinema Eu juro que eu não assistiria nenhum filme Porque eu iria dormir Eu já durmo assistindo filme aqui em casa Imagina o cinema com o sofá Então eu não quero que ninguém dorme Eu vou escolher esses acertos aqui, ó Tá agendado Já recolhi o ticket E agora é só Paquerar E ó, ó, aqui ó Tá eu, Enzo Engomadinho Ela tá com uma roupa Que tem nada a ver com cinema Ih, olha só Tá, eu posso fazer duas coisas Eu posso pegar a pipoca Ou encostar na mão dela Ah, vamos aqui, ó Peguei na mão dela Ela gostou Legal, mas eu quero uma pipoca também Porque eu tô com fome, sabe? Não é só ela que vai comer também, não Eu tô com fome Aqui, ó Peguei na mão dela de novo Epa Que ela gostou Eu tô sentindo que esse lançamento daqui Vai ser próspero Você está maravilhosa Eu não consigo tirar os olhos de você Hum, tá As coisas estão ficando legais, hein? Muito obrigado Como você gosta da sua pizza Essa resposta que ela vai dar Não vai falar que eu tô muito bonito Com essa minha roupa de Enzo Engomadinho Sou vegetariano E adoro azeitona e pimenta Ah, não Isso daqui não dá Não dá, não dá, não dá Que absurdo Não vou namorar uma mulher dessa Quem que gosta de azeitona? Sou vegetariano e adoro azeitona e pimenta Tá Eu acho que a gente vai pegar aqui uma especiaria do chefe Que vai ser salada Escolhe o menu do chefe, né? Uma pele... Ih, ela gostou? Eu acho que ela gostou Vamos comer aqui a saladinha agora Vem o laranja na salada Ih, e eu que vou ter que alimentar ela? Ah, o aviãozinho Oita Como é que eu reprovo no teste desse? Vamos lá cortar o pedacinho pra ela Agora Ah, o aviãozinho Cadê o sorriso? Vocês viram aquela piscadinha? Tá dando tudo certo, hein? Você gostou da noite? Foi adorável? Me... Eu já tive noite melhores Essa é a parte que eu posso mostrar que eu sou um homem requisitado, né? Um homem... Eu posso dizer que não se contenta com qualquer coisa Então se eu falar isso que eu amei, já tive noite melhor Talvez ela responda... E como que eu posso melhorar a sua noite? Ih, deu merda Eu falei Foi adorável Ih, ela gostou também Obrigada por tudo Muito de nada Posso entrar? Ixi, será que eu posso... Eu vejo se eu posso entrar na casa dela? Ou te vejo em breve? Eu acho que se eu falar que eu posso pedir pra entrar Vai parecer muito desesperado Eu posso falar que eu vejo ela em breve Tchau Ih, ela fechou a cara Best date ever Tamo indo bem, guys Tamo indo bem Garota perfeita Mas esse jogo aqui tá criando uma garota perfeita Esse jogo aqui não é um jogo de Deus Ele tá me levando pro lado sombrio Ele quer que eu traia o amor da minha vida Que eu estou num relacionamento sé... É, na real eu saí com ela hoje, né? Mas eu sou um homem apaixonado E eu quando estou com olhos pra um, eu não olho para outras Isso aqui é um absurdo Eu não quero uma garota perfeita Eu já tenho a minha garota perfeita Ah, tá doendo tão bem? Eu vou ter que ir de novo? Falar com outra pessoa? É um jogo de é que seu intuito é sair com o máximo de mulher possível Pronto para me conhecer? Quero ver mais Agite a sua bunda pra mim Gosto do seu gosto musical Oh, meu Deus do céu Ai, meu Deus Eu não queria ver mais, não Sai fora Vamos procurar Vamos procurar a nossa mulher perfeita Não, eu quero aquela ali Eu quero de volta Uma mulher que eu saí Ai, tá bom Pode ser você Oi, prazer Caraca, mano Fui beitado na internet, pessoal Você gosta de gato ou cachorro? Vixe, maria Eu gosto dos dois Eu tenho gatos aqui Mas já tive cachorro O que eu falo pra essa louquinha aqui? Ah, ela gosta de gatos, pô Olha ali Então eu também gosto de gatos É assim que funciona Você gostar em trocar ou tocar algum instrumento? Rapaz Se tu visse a serenata que eu fiz pra minha ex É, eu acho que é melhor não falar isso daí não, né? Eu sou... Eu toco baixo Eu toco baixo Ah, eu toco guitarra Ó, tá dando match Você gosta de balé? Mais do que as outras pessoas Ok, você me pegou Ainda não Rapaz, já vou começar com o presente Selecione o presente Ah, vamos começar de leve aqui, ó Uma balança Pra ela ver o peso dela Melhor não, né? Um buquê de flor Vou comprar esse buquê de flor aqui Pra chegar já no encontro mais romântico Igual eu com as minhas flores aqui, ó Hum Tá morta Passei o perfumizinho Já tô com a minha flor Tô cheiroso Toc, 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 toc Oiê Você cheiria incrível E ela gostou da flor Você tá linda Caramba Eu pensava que eu tinha tacado uma flor em mim? Já pensava que... Eita prima Pera aí, pera aí Isso aqui não pode ser mostrado Não pra... 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 Rede nacional Que coisa indelicada É... Eita, ex dela Ela é minha garota Irmão Achado não é roubado Quem perdeu é relaxado Eu acho que não, rapaz Duere comigo Quem perder sai Você que é ex Então você vai tomar, irmão Hã Eu não luto Eu não desisto dos meus objetivos, não Partiu, ó Cadê a luta? Vai ter um ring... Ah, sabe que ia ser um ringzinho de UFC É pedra, papel, tesoura? Ai, caramba Vou escolher papel Vai Pedra, papel... Morri Calma Papel de novo Que dele vai jogar pedra Não, morri de novo Tesoura Ah, qual era? Ele jogou pedra Eu falhei Ah, eu perdi aquela mulher lá pro cara, velho Perdi pro ex dela Tá, eu dei match com a Sarah agora, ó É loira, é bonita Eita, nova conquista, Sarah Pegue Ah, pra pegar a mulher tem que assistir anúncio? Eita, preula Olha a Sarah aqui Meu Deus Que que eu tô fazendo com a Sarah Tá, preula Foi isso Vai, Sarah Uh Eu acho que essa aqui não é a Sarah, né? Eu espero que não Porque eu tô quebrando toda ela Ah, nunca veremos quem que é a Sarah Porque ela fez meu jogo crachá Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje, pessoal Espero que vocês tenham curtido Deixa o like aí Se inscreve no canal Um beijo E tchau, tchau Tchau